Fala pessoal, mais um vídeo daqueles que vocês adoram. Vídeo de uma limpeza de uma unha em tratamento de ácido. Essas unhas já estão na segunda aplicação de ácido. Nós vamos fazer aqui toda a remoçãozinha. Ela já largou um pouquinho mais, a coloração já mudou. E o melhor, já tirou um pouquinho mais da dor que ela tinha. Ela sentiu uma pressão muito grande nas unhas, por conta mesmo desse excesso de pele. Então nós vamos fazer aqui a limpezinha. Espero que vocês gostem. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí e dá essa força. Porque nesse canal todo dia tem vídeo novo de podologia pra vocês. Não está conseguindo já calçar? Já, então. Ai, que bom. Só que o sorriso não entrou na piscina. Ah! Só que o sorriso não entrou na piscina. Aí, Ana, olha, ia amolecer mais ainda. Ah, é? Sim. Porque eu acho que o quanto mais úmido, mais umidade, mais ele solta. Então, assim, mais umidade ia soltar mais ainda. Mas solta bastante. Já modificou bastante a sua unha. Pra quem não estava acreditando, viu? Na piscina? Agora! Não. Vamos lá. Aqui. Muito obrigado. Vamos lá. 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 Se botar ela muito curtinha também, também vai encravar. Vamos lá. 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 Olha a calosidade do cantinho do dedinho, tá vendo? Não, porque esse aqui era bicudinho. Tá vendo que a sua cutícula tá começando a ficar mais saudável? É. Não tá tanto mexida igual ela era? Ela era tão mexida que ela chegava a ser sensível. É. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o pau. Vamos lá. Vamos lá. Está bem de pertinho. Vamos lá. 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 Tá vendo? A pele é onde ocupa a pele A unha não conseguia crescer aqui, ó Nessa lateral aqui, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É enorme Tá vendo? 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 Você viu como elas clarearam, não é? É. Estão escuras, né? Muito escuras. E você tinha que estar pintando com esmalte escuro para disfarçar. Não era? Era. Bom, pessoal, é isso. Mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aí no canal. Ative o sininho, porque todo dia tem vídeo novo de podologia, tá? Vocês vão observar aí, achar que tem pele ainda e tal. Mas foi tirado o suficiente para uma próxima aplicação aí. Então, nós vamos dar continuidade ao protocolo de limpeza dessas unhas aqui. De melhora da condição dessa micose. Grande abraço e até o próximo vídeo.